Um terreno baldio, mas que não está completamente abandonado. Na verdade, tem dois moradores aqui, dois cachorros, que vivem aqui sozinhos. E a solidão só não é maior, porque a vizinhança toda dá um jeito de cuidar deles. Aqui o pessoal faz literalmente o que pode, e a preocupação é geral. Então, Thaís, situação crítica desses cães aqui, né? Eles estão praticamente abandonados aqui na rua. Isso, eles têm donos, eles estão praticamente abandonados. Os cães, além de estar configurado maus-tratos aqui na situação que eles estão vivendo, tem um risco para a população, porque eles veem isso aqui como o seu ambiente. Então, qualquer pessoa estranha que passa aqui na rua, eles rosam, eles latem. Muitas vezes eu saio da minha casa para tentar acudir para alguma pessoa conseguir sair na rua. O terreno fica no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. Os moradores dizem que o dono dos animais aparece por aqui de vez em quando. Mas na maior parte do tempo, os cães ficam abandonados. A gente até ligou para ele, mas acabou caindo na caixa postal. Realmente caiu na caixa postal, não atendeu mais uma vez, né, Thaís? Mais uma vez sem resposta. Mais uma vez sem resposta. E quando a fome aperta, os cachorros reviram o lixo atrás de comida. Hoje mesmo, de manhã cedo, eu tive que juntar o lixo que eles espalharam ali. Bastante lixo. Hoje não, esses dias todos. Muitas vezes eles são agressivos também. E por isso, muita gente tem medo. Ele avança mesmo. Então é perigoso. E além de tudo, ele fica mexendo nos lixos. Eu estou com um cachorro lá em casa, da rua, que eles atacaram. Ele ficou muito ferido. Se ele ficasse na rua, o que ia acontecer? Ia me inflamar, ia dar bicheira. E o cachorro ia acabar morrendo por aí, né? Eu tenho um animal também, que um descuido que eu dei, ele saiu sem a coleira aqui em frente da árvore. E um deles atacou ele, entendeu? Perfurou a cabeça, eu tive que levar o veterinário. Então, em si, é esse transtorno que está causando aqui, né? A gente já comunicou com o dono. A Thaís, que é da Associação Protetora dos Animais, já chamou o controle de zoonoses e até a polícia. Mas ninguém teria aparecido por aqui. E no fim da reportagem, o homem que seria o dono dos animais, retornou à ligação perdida. A gente quer saber a questão dos animais, como é que vai ficar essa situação. Você mora aí? Moro aqui. Ah, tá. Os cachorros vão ser retirados aí.